Olha só, aqui na minha frente tem um Jiguinha e um Uta, vou tentar pegar esse Uta aqui ó, vamos ver se consigo E aí Uta? Falou comigo? Não, gracinha O cara mandando amizade, mas eu não quero amizade, cara Vou fazer ele voltar pra água, vamos ver Toma, peguei É agora, é agora, é agora Ah, nossa Não Peguei, aí, peguei Aêêêêê Muito bom Consegui aqui ó, capturá-lo Vou deitar agora, na verdade eu vou comer, né Claro, eu sei que eu não tô com fome, mas capturei ele Porque eu queria pegar pra aquele Jiguita ali ó Mas o Jiguita parece que Nem sei, vou mandar amizade pra ele Falou comigo? Aí ele tá vindo, beleza Olha só aí ó, viu galera, valeu a pena Capturar aqui o Uta, muito bom Mandar amizade aqui, mais uma Pronto, ele tá vindo agora Vai comer Pode comer aqui o Utinha, Jiguinha Fica tranquilo, cara Tô aqui pra te ajudar Opa, acabei de escutar o Tiranossauro Rex Ah, tá ali atrás, ó E tem um Galimimos zoando O Tiranossauro Rex que já tá com uma carcaça, aliás Foi por isso que eu não fui lá tomar dele Porque eu queria vir aqui e ajudar esse Jiguinha E tá vindo o Galimimos pra cá Opa, Galimimos Fala que é, sai pra cá Sai pra cá, sai pra lá, né Na verdade Galimimos trollador aqui não Aí mandou ameaça também Olha só o Jiguinha prendendo Véi, que bonito Vamos comer mais um pouquinho Não, na verdade eu vou deixar pra ele Eu também não tô com fome, nem tem como comer Minha barriga já tá cheia Calma aí, pequeno Fica tranquilo Aí, te adotei agora Tu é meu E agora apareceu o Tiranossauro Rex do nada, véi Salve aí O Jiguinha tá me seguindo aqui agora Porque eu vou levar ele lá pro lago Pra ele tomar água E parece que aconteceu uma batalha aqui Pelo que vocês tão vendo Tem carcaça de Uta Tem a carcaça ali do Anquilossauro Que o T-Rex caçou Eu não sei se é esse Rex Porque esse Rex aí foi o que brotou do nada Do nosso lado Ou é o mesmo Rex Caracolã, eu não sei, véi Não lembro a coloração Ah, e é um Austra Eu achei que era uma carcaça de Uta, Raptor Mas não é Bom, pelo menos ele se alimentou agora Vamos indo em direção ao lago Se não me engano é pra cá E torcer pra que outras criaturas não apareçam O Spinosauro Ai, ai Tô vendo que eu vou ter que proteger esse Nanico aqui Mas vamos lá Se tiver que proteger, eu protejo Mas vamos indo pro lago Ele precisa tomar água Ele tá correndo aqui, coitado Meus passos são muito grandes pra ele Temos um pequenito problema Aqui na frente tem o T-Rex Mais a frente tem o Giga E mais a frente tem o Spinosauro Lá tá ele indo embora agora Então tá perfeito O problema mesmo é o Giga do Otossauro ali Eu não sei se ele vai crescer hostil Ele pode ser hostil quanto a gente Mas ele tá seguindo ali o Spinosauro Então tá muito bom E esse T-Rex, ele pode querer também atacar a gente Não sei Tá em posição ali Já visualizou Mas eu não quero tocar caça Fica tranquilo Mandar amizade pra ele Eu só tô passando aqui com o meu filhotinho O meu filhotinho adotado Calma, cara Ó, ele tá vindo pra cima Ó o outro Giga lá longe Mandando amizade E tem o Uta aqui, ó Opa Ó o Uta O Uta que tava andando tipo na esteira, né Tava parado no mesmo lugar Calma que o Uta, aquele ali Eu pego se ele vir pra cima Ó o Rex aqui Cara, esse Rex tem a mesma coloração do outro, velho Acho que todos os Rex são o mesmo Tem quantos Rex aqui, clone? Uma galera, né Só pode Tá, o Uta passou pra lá O outro Giga tá vindo E tem o Camarasauro lá no fundo Tão vendo? Então Lembra que Camarasauro pode ser meio agressivo Tomara que esse ali não seja Se ele vier pra cima E esse Giga aí tá mandando grito Mandar mais uma amizade aqui Vamos ver se ele vai responder Calma aí A gente tá aqui numa trave É uma migração na praia dos carnívoros Basicamente isso Ó, mandou amizade Ok, tá livre Giga Mas eu fico de olho nele em qualquer coisa Espero que ele seja de boa Calma aí, cara Amigo Aí é amigo Beleza, então Quer dizer, não vou confiar muito Mas Se ele mandou amizade Tá suave Aí, ó Mais um membro pra família Perfeito Agora vamos indo aqui Procurando água, claro Agora, de repente Nem precisa ir pro lago grande Eu posso ir pro outro lago Que tem aqui Lá, ó Tá vendo aquela pedra? Então Naquela pedra tem um lago A gente pode ir lá Pode ser que tenha Até herbívoro Pra gente caçar Ou ultra raptores Que geralmente ficam por lá A gente pode pegar eles De repente Vamos ver E o camara ali Se aproximando Passos largos Ó o camaraçoro Mandando ameaça aqui, ó Eu falei? Esses camaraçoros aqui Um mais agressivo que o outro Já tá ameaçando A gente só tá passando aqui Isso aí, filhotinho Fica de boa E o outro já ficou agachado Aqui querendo lutar Calma Não precisamos lutar Temos que levar o filhote primeiro Tem que escoltar ele aqui E o camara vindo? Camaraçoro loucaço Calma, Giga Fica tranquilo Ameaça ainda Ficou parado ali Ó, deu uma travada agora Influenciou até no tempo e espaço Aqui do jogo Eu tô achando muito perigoso Vamos avançando aqui ainda Estamos perto agora Também tem ultrapatores Novidade, né? Novidade Mas o nosso giguita Tá chegando aqui junto com o outro E estamos poderosíssimos Para combater Qualquer ameaça Carnotauro Opa Carnotauro aqui do lado Isso aí Ameaça aí, Giga Qualquer coisa a gente pega ele Olha ele ali Será que ele vai querer pegar o filhotinho? Ah, eu não acredito Ó, ele tá ameaçando, velho Isso aí, boa Foi pra cima Onde é que ele foi? Ó, botou pra correr o Carnotauro, eu acho Ali tá ele, ó Tô vendo Tá, ele tá se afastando agora Caraca, emboscada do Carnotauro aqui O maluco é brabo Olha ele ali Caraca, tava na moita Escondido Ah, vou pegar ele Ó, se virou já Beleza Vem pra cá Siga-me Ó, 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 ó Se ele fosse pra cima eu pegava Mas ele tá em volta, ó Não vai desistir Aí, ó Foi, 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 foi Foi, foi, foi Aí Ah Peguei ele Aí já era Morri Toma, peguei Toma essa, Carnotauro Aê Um trabalho Muito bom Derrotei aqui o Carnotauro Que tava em volta Ele tava querendo caçar o nosso filhote Mas agora não vai caçar mais nada Toma essa Vamos ir em direção ao lago Que é o nosso objetivo primário Pra levar o filhote que tá sedento de sede Coitado Nem sei mais onde é Me perdi já Essa floresta densa aqui Não vê nada Consegui chegar aqui E encontrar O nosso objetivo Pronto O filhotinho aí tomando água Tem um Tiranossauro Rex em cima da pedra aqui Não me pergunte como O cara foi saltando Não sei como, galera Mas com poderes sobrenaturais Ele conseguiu Tá sentadão aqui Tomou a pedra dos utas Agora é dele Falou comigo Eu tô com sede Tá suave Só o filhotinho ali, ó Coitado Ele tá tomando água até agora Tava sedento mesmo Vamos deitar aqui Pronto Deitamos E agora esse local é nosso Respect Até as docas é nosso Vamos lá tomar as docas Tô ouvindo o Uta Ó, tem o Uta por aqui O Tinha que a gente já caçou anteriormente A gente pode caçar de novo Qualquer coisa a gente pode ir lá E pegar a carcaça do Carnotauro também, né? Que a gente deixou perto da pedra Ó, cuidado aí, pessoal Cadê o olho? Porque tem predadores aqui em volta Olha só Passou um Carnotauro aqui, velho Toda a velocidade Acabou de morder Acabou de morder aqui o nosso Giga, velho Que isso? Sai pra lá, velho Tu viu que o Giga nem quer saber, né? Ficou deitado aqui ainda Ai, ai, filhotinho Ah, não O Uta Raptor atacou o nosso filhote, cara Que isso? Ah, não, Uta Raptor Ah, não Vou ameaçar ele aqui Expulsar Toma Agora peguei ele, velho Eu só expulsei porque a gente é obrigado A ameaçar Pra expulsar na carcaça Nossa, velho Agora A gente tava de costa E ele foi lá e pegou o filhote Nossa, me senti culpado agora Como se fosse um cara impotente Poderia Nossa, galera Tu viu? Ele é um descuido Fica de costa por um segundo Olha o Uta querendo roubar a carcaça ainda Tá ameaçando Eu te odeio O cara quebrou a perna Como é que tu quebrou a perna, velho? Caiu dali de cima Eu não acredito que ele subiu naquela pedra ali Não essa pedra do meio No caso, aquelas pedras ali, ó E conseguiu quebrar a perna, velho O cara subiu naquelas pedras e conseguiu quebrar a perna Como isso é possível? E olha ali O Uta O Uta caçando um Hex, velho Uta caçando um Hex Tá uma loucura Que a gente não deveria Na verdade A gente tinha que trazer o filhote, né? Porque ele tava sedento de sede Mas infelizmente acabou sendo pego por Uta Raptor Enquanto a gente tava desprevenido É, fazer o que, né, galera? Fazer o que? E tem o Karno ali, ó Agachadão ainda Vou ficar de costa Fingir que eu não vi Ele vai tentar pegar o Giga aqui, ó Se liga Ó Vamos pegar ele Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele Toma Qual eu peguei? Ó, bateu na árvore Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar É, ele se afastou agora Sai daqui, Karno Tauro Vai atacar o outro E aí? Tá bem já o O Giga Perfeito Tá vendo ele? Ele só caiu dali de cima Então não tem problema Vai ter Revenge aqui Vai ter Vingança Se bem que a Vingança não é plena, né? Não há nada mais feio do que a Vingança Mas aqui não conta Esse momento aqui não conta Vamos só esperar o Uta chegar perto Ele já tá zoando Ó, já tá querendo Vai esperar Aí, aí, aí Aí, foi Peguei Ah Peguei Toma Peguei Já era Acabei com ele Acabou Acabou a brincadeira Pronto E caraca Olha isso, velho Socorro Tô sendo comido pela pedra Aí, consegui sair Beleza Mas, bom, pessoal Vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Aí a gente conseguiu aqui Capturar o Uta Raptor Numa Vingança Mas a Vingança Não é uma coisa legal, galera Não é bom Não repitam isso em casa Valeu a todos Muito obrigado Não esquece de deixar o seu likezão E, principalmente, ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Um abraço Até mais E tchau E olha o carninho ali, ó Mas vamos deixar o carno viver Nosso amigo que desapareceu Tô chegando mais carno aqui Galera do TheCarno Vamos atrás dele Vai ver agora Ó, tá aqui, carno Agora tu vai ver Ô, o Giga Noco, pegou Eu achei que o carno Giga tinha ido embora Mas não Não esquece de deixar o carno Giga